Você sabia que Emilia Clarke, famosa atriz de Game of Thrones, perdeu partes da funcionalidade do cérebro por conta de um aneurisma? Isso mesmo! A primeira vez ocorreu em 2011 quando a mesma tinha 22 anos, e ela ainda estava gravando a série. O segundo aneurisma aconteceu dois anos depois, em 2013. E mesma recuperada e com as funcionalidades cerebrais preservadas, a atriz diz que sente que algo está faltando. A atriz falou estar entre a minoria de pessoas que sobrevivem com aneurisma. Quem não sabe, aneurisma é uma dilatação das artérias do corpo, podendo ocorrer em qualquer parte, inclusive no cérebro, como foi o caso de Emilia Clarke. Como a parede dessa dilatação é mais frágil, pode então se romper e causar uma hemorragia no cérebro, podendo levar à morte imediata em 50% dos acometidos. Com 32 anos atualmente, Emilia Clarke fala está 100% recuperada, e é líder em uma instituição de caridade nos Estados Unidos.